DJ Kawan NK, o bravo da putaria Ae Biel divulga, vamos começar de putaria mano Uma cuspida, duas deda, dá três lambida Nada, nada, de quatro posicionada Toma cinco, tapa na cara Seis horas da madrugada, quarto, sete, oito garrafa Rob piranha tomando, fumando Dez G da brava, onze mil pra gastar Todo em doze horas de cachorrada Nove mil pra gastar Todo em doze horas de cachorrada Rob piranha tomando, fumando Dez G da brava, onze mil pra gastar Todo em doze horas de cachorrada Aqui na Marconi é o reduto das piranha Olha o Biel de fuga Fudendo com duas em cima da cama Olha o Biel de fuga Fudendo com duas em cima da cama Olha o Biel de fuga Fudendo com duas em cima da cama Aqui na Marconi é o reduto das piranha Olha o Biel de fuga Fudendo com duas em cima da cama Rob piranha tomando, fumando Dez G da brava, onze mil pra gastar Todo em doze horas de cachorrada Olha o Biel de fuga Fudendo com duas em cima da cama Nove mil pra gastar Todo em doze horas de cachorrada Que legal a NK Um cobrar da putaria É Biel de fuga Vamos começar de putaria, mano Que legal a NK Um cobrar da putaria É Biel de fuga Vamos começar de putaria, mano Faria, mano Faria, mano Faria, mano